Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver 59 regras, só isso, 59, pra você que quer ganhar dinheiro ou pelo menos parar de perder, né? E essas regras valem pro investidor de longo prazo da análise fundamentalista e pro trader de curto prazo da análise técnica. Eu tirei desse livro aqui, ó, Psicologia do Investimento Explicada, do Martin Pring. E antes que eu me esqueça, deixa um like aí no vídeo, por favor, que me ajuda. Beleza, primeira regra aqui, pague todas as contas antes de especular. Essa é pra você que tá aí com o boleto atrasado querendo fazer day trade. Eu vou até mais longe do que isso aqui, você tem que fazer uma reserva de emergência antes de especular no mercado. Seja especulando enquanto trader ou especulando enquanto investidor de longo prazo. Então você tem que pagar todas as contas, tá? Não pode ter dívida, não pode estar com nome sujo. Próximo aqui, não especule com dinheiro de outras pessoas. É, se você quer ajudar algum parente aí seu, você não deve ajudar literalmente pegando ali o dinheiro dele e especulando por conta própria com dinheiro de outra pessoa. Quer ajudar um parente seu? Manda o link desse canal. Não negligencie o seu negócio pra especular. Até porque tem gente que tem aí um bom business, né? Um core business. Por exemplo, dono de uma corretora de imóveis que tá aí bem sucedida, tá tudo dando certo. O cara tira mó grana, aí ele vai e quer especular no mercado financeiro. E a gente sabe que o custo de oportunidade da gente dedicar tempo pra alguma atividade é você dedicar menos tempo pra outra atividade. Sabia não? Beleza, próxima aqui, né? Eu não posso comentar todas, tá pessoal? Que são 59, senão vai ficar gigante o vídeo. Se o mercado o torna irritável ou interfere com o seu sono, você tá errado. É, também tem uma forma mais tranquila de botar isso, que é o quê? Se você tá com alguma posição aí, você comprou Bitcoin e aí você não tá conseguindo dormir direito, você precisa fazer uma realização e tirar um pouco de dinheiro do mercado. Não use no mercado o dinheiro que precisa pra outras finalidades. É aquele negócio, né? Se tu quer especular no mercado, não pode ser com o dinheiro da mamadeira das crianças. Tem que ser com o dinheiro da pinga. Não faça conta conjunta com um amigo. Jogue sozinho. Até porque cada pessoa tem um perfil. Então você vai fazer uma conta conjunta com um amigo. Vai chegar algum momento que vai ter algum ativo comprado ali que não vai fazer sentido nenhum pra um perfil. Só vai fazer sentido pro outro. Então, não faça isso. Não dê a um corretor poderes discricionários. Se você não pode conduzir sua própria conta, abandone o mercado. Essa é pesada, hein? Então, se você não tá conseguindo gerenciar sua própria conta, nem com ETF, com coisa assim, sabe? Tu compra as maiores empresas dos Estados Unidos. Não vai quebrar o negócio. Mas nem isso você tá conseguindo. Então, assim, vai ver o caso de sair do mercado. O corretor que exige uma margem grande é seu amigo. Apenas uma corretora fraudulenta quer que você opere com uma margem pequena. Polêmico. Não compre mais ações do que você possa administrar. Overtrading significa vendas forçadas e perdas. Obtenha informações corretas. Exija fatos e não opiniões. Não aceite conselhos de pessoas desinformadas. Elas não sabem mais do que você sobre o mercado. Conselhos como eu tenho uma boa impressão sobre isso ou é uma coisa fácil não significam nada. É, não tem achismo, né? Você tem que ter uma metodologia de investimento de longo prazo ou de trade de curto prazo, mas você tem que ter uma metodologia. Use apenas parte do seu capital pra especular. Isso daqui é muito importante, né? Porque imagina só, você tem uma posição no mercado que derreteu 50%. Tem gente que perdeu 50% do patrimônio. Agora, se você fez tudo certinho, separou ali em várias caixas, né? Várias cestas dos seus ovos. Você sabe que aquela desvalorização de 50% é uma desvalorização em cima de um pequeno montante. Vamos dizer 5% do montante total. Agora, tem gente que pega tudo e bota em Magalu. Próximo aqui, ó. Não compre cachorros e gatos. Que a ração tá cara. Compre ações tradicionais que tenham resistido ao teste do tempo. Por exemplo, as Dividend Kings e Aristocrats. Lembre-se que boas ações sempre voltam. Ações desconhecidas podem desaparecer. Realmente, isso daqui é verdade. Não compre com pressa. Há tempo de sobra pra comprar boas ações. O mercado vai estar sempre aí, pessoal. Então, sem pressa, por favor, sem sede ao pote, sem querer ficar rico, rápido, fácil, garantido, online. Clica no link da descrição. Investigue cuidadosamente cada ação antes de comprá-la. Lembre-se que é mais fácil comprar do que vender. Olha que interessante. A facilidade com que pode vender uma ação é muito importante. É, pessoal, se você pensar assim, comprar, né? A pessoa vai e fala, eu quero comprar Ethereum. Aí ela vai, independente do preço, ela pega, eu quero comprar. Ah, tô louco! Agora, na hora de vender, que é complicado. Às vezes vai estar abaixo do preço que você comprou. Às vezes vai estar acima. Mas você vai estar com esperança de que vai continuar subindo. Então, é mais difícil. Eu vou ter que concordar com isso. É mais difícil vender do que comprar. O mercado sobe lentamente, mas cai rápido. Essa daqui é clássica. Esteja preparado para comprar sua ação sem restrições, se necessário. Se não puder fazer isso, você estará se arriscando. Compre no mercado vendedor quando ninguém quiser a ação. Venda em um mercado comprador quando todo mundo quiser a ação. É, em termos de análise técnica, a gente poderia botar da seguinte forma. Venda quando o mercado estiver extremamente sobrecomprado. Quando estiver batido em alvo de Fibonacci e estiver esticado da média móvel. O mercado é mais perigoso quando melhor aparenta e mais convidativo quando pior aparenta. Interessante. Não fique muito ativo. Muitas operações, muitas perdas. É o que eu falo sempre. Não tente adivinhar o mercado. Se atenha ao método. Tome cuidado com a febre de comprar. É uma doença perigosa. Mas pelo menos assim, comprar ativo é uma febre melhor, né? Menos danosa do que você comprar qualquer coisa, né? De consumismo. Ir no shopping e comprar coisa. Então assim, as duas são ruins. Você não pode ficar só querendo comprar por comprar, né? Você fecha o olho e compra que no longo prazo vai subir. Falou o pior investidor da história. Não tente acertar o topo e o fundo do mercado. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Não sonhe no mercado de ações. Tenha alguma ideia de quão longe sua ação pode ir. É isso daí, pessoal. É tipo o oposto de você alfaçar, né? O mão de alface. Ele começa a subir um pouco, ele fecha, mas tinha muito mais tendência de alta pela frente. E poderia ter segurado essa compra. Só que o oposto disso é a pessoa que acha que vai subir eternamente. Todos os indicadores falando que tá excessivamente comprado, né? O negócio. Então ela vai e devolve todo o lucro porque alguma hora o mercado volta. Sabe aquela sensação quando o mercado tá voltando? Ó o bicho vindo, moleque. Lembre-se de que a maioria dos traders estão sempre comprando no topo e vendendo no fundo. É porque eles não assistem os vídeos aqui do canal. Não se preocupe com os lucros que você poderia ter feito. Isso daí, né? É brabo. Mas se você parar pra pensar, né? De forma totalmente racional, esquece as emoções. Deixa as emoções lá no boteco. Pensa racionalmente. Tem muito ativo todo dia, dando muito lucro. Se você entrar nessa de que, pô, poderia ter feito isso. Que é clássico, né? A gente chega no final do dia e olha, nossa, olha como subiu o gás natural. Poderia ter ficado rico. É muita viagem pensar isso. Tem muito ativo. Vai ter sempre um ativo que poderia ter te dado muita grana. Mas você não deve pensar nesses lucros que poderia ter feito. Não gaste o lucro não realizado das suas operações. Eles podem se tornar perdas. É, enquanto não estiver ali na conta corrente, né? Solicitou o saque. Não tem jeito. Veja as notícias. Lembre-se que o mercado é realmente um barômetro de negócios e de crédito. Pessoal, ele falou, veja as notícias, não é? Opere notícia, tá? É você estar bem informado quanto ao cenário macro para não fazer cagada. Não compre modismos ou novidades. Certifique-se de que a empresa que está se tornando sócio faz algo que todo mundo quer. Não financie novas invenções a não ser que você seja rico. Se tiver alguém rico assistindo esse vídeo, escreve aqui nos comentários, eu. Pergunte quem administra a empresa cuja ação você quer comprar. Não siga operações de especulação. Fundos de especulação estão aí para pegar você. Não ouça ou dê dicas. Boas dicas são escassas e levam muito tempo para se materializar. Não aceite panfletos. Complicou. Não trate os seus prejuízos sutilmente. Eles são sérios. Você está perdendo divisas reais. Quando ganhar, não se torne despreocupado. Coloque por um tempo os seus ganhos no banco. Não fale sobre mercado. Você atrairá muita conversa inútil. É, tu vai começar a falar sobre mercado num bar? O que você acha que vai acontecer? Vai chegar um bando de doidão mandando tu comprar shitcoin. Suspeite de informações privilegiadas. Normalmente são inúteis. As pessoas de alto escalão não falam sobre suas operações. Não especulhe, ao menos que você tenha tempo de sobra para pensar sobre isso. Essa é para você que fica mandando mensagem falando que vai operar no horário do almoço. Fortunas não são feitas facilmente em Wall Street. Alguns profissionais dão suas vidas para o mercado e morrem pobres. Existe tal coisa como sorte, mas isso não acontece o tempo todo. Não piramide. Que é o quê? Você adicionar lotes ali a uma posição existente, né? Só que assim, isso daqui vai mudar de método para método. Dependendo da metodologia, faz sentido. Quer um exemplo? Você comprou, o mercado vai, explode. O que acontece depois? Você percebe que está com lucro muito rápido. Você nem esperava que fosse ser tão rápido, tão grande essa valorização. E aí você pega e coloca uma ordem para fechar sua operação no preço de entrada. Numa situação dessa, você anulou o risco inicial da operação. Então, por gerenciamento de risco, você está autorizado a piramidar. Caso o mercado arme uma condição propícia para você efetuar uma nova compra. O cara é foda, patroa. Próximo aqui, ó. Não faça merda, ao menos que tenha... Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Não faça média, ao menos que tenha certeza que conhece a sua ação. Não compre mais ações do que você pode pagar só para parecer grande. Se você é um homem de 10 ações, não tenha vergonha disso. É, não fica bolado que você está operando lote mínimo ou que você está ali no mercado fracionário. Cada um sabe o tamanho da p*** que tem. Cuidado com as ações que recebem publicidade em abundância. Use seus erros como lições. A pessoa que comete o mesmo erro duas vezes é um jagunço. Não, na verdade ele falou, ó. A pessoa que comete o mesmo erro duas vezes não merece compaixão. Não abra uma conta em uma corretora apenas para favorecer um amigo. Caridade e especulação não se misturam. Lembre-se que muitas pessoas acreditam que podem encontrar uma melhor utilização para seu dinheiro do que você mesmo. Deixe a venda a descoberto para profissionais experientes. Se você precisar vender a descoberto, escolha uma ação de grande liquidez ou você pode se ver em uma enrascada. Dinheiro feito facilmente no mercado nunca é estimado. O que vem fácil vai fácil. Não culpe a bolsa de valores pelos seus próprios erros. Daí é um exercício de humildade, né? Não forme sua política financeira baseada em conselhos de seu barbeiro. Centenas de especialistas estão à espera para lhe dar informações precisas. Último conselho, se inscreva no canal O Cara do Mercado. Brincadeira, pessoal. Ó, último aqui. Não deixe que a emoção ou o preconceito distorçam o seu julgamento. Baseie suas operações em fatos. Eu quero saber se você discorda de alguma dessas regras. Escreve, por favor, nos comentários. Contribui. Se puder, deixe um like. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço.